Música Uma comunidade e seus inúmeros problemas. Moradores do Morro da Conquista, localizado no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, reclamam da situação de algumas ruas do local. De acordo com os moradores, são vazamentos de esgoto, falta de capina e bueiros sem grades. De acordo com o pedreiro João Montesso do Carmo, de 58 anos, na Rua Caviana, há um bueiro sem grades, o que prejudica parte da comunidade. Já na Rua União, próximo ao número 3, o metalúrgico Daniel Montesso Silva, de 30 anos, conta que há um vazamento de esgoto que também prejudica os moradores. Ele conta que o saivai desentope com o vergalhão e, há alguns dias, volta ao problema de novo. O aposentado João Rodrigues dos Santos, de 58 anos, reafirmou essa situação. Já na servidão do Amparo, com as chuvas de verão, o guarda-corpo do local caiu e não foi recolocado. Outro problema com esgoto está localizado na servidão B, e o vazamento é contínuo no local. Até o fechamento desta edição, a prefeitura não havia enviado uma resposta sobre os problemas da comunidade. Música 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 Chegou o Super Bullish! Você pode ganhar até 500 mil reais! É isso mesmo! Até meio milhão de reais! São dois números da sorte! E se o valor de um dos pinos for igual ao valor de um dos números, você ganha! Compre já o seu Super Bullish e faça um Super Strike! São mais de 12 milhões de reais em prêmios! E você, já deu a sua raspadinha hoje? Música